lido por antônio sérgio greu a memória do ator taçu vós que esta sala encheis e a lágrima sentida e o riso de prazer conosco misturais e depois de viver da nossa mesma vida ao ar tranquilo e bom contentes recresais que perdeis um note algumas horas tudo alma vida razão tudo vos damos nós um perpétuo lidar um continuado estudo que um só prêmio conhece um fim único voz e este chão que juncais de generosas flores é nossa alegre estrada e vamos sem sentir sem jamais indagar as encobertas dores que em seu seio nos traz o sombrio por vir além além do mar que separa dois mundos um artista que foi glória nossa e padrão quando a terra subiu dos êxtases profundos terna esposa deixou na mágoa e na aflição hoje que vos convido uma intenção piedosa que escutais de aleimar uma súplice voz hoje a mão estendeis a desvalida esposa obrigada por ele obrigada por nós